Necessitas de serenidade a cada passo, serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente serenidade a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflija e tente seguir a velocidade ciclópica destes dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para adaptação na fase anterior. As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Resguarda-te na serenidade, preservando os equipamentos da tua existência, que estão programados para uso adequado e não para o abuso.